Bom dia, pessoal. Nos últimos dias houve um grande aumento dos casos de coronavírus e de internações por essa doença, o que nos tem preocupado muito na Unimed. Como todos sabem, a doença é extremamente contagiosa e até o momento não existe um tratamento realmente eficaz. Estamos aqui pedindo para que todos redobrem os cuidados. Pedimos a todos que evitem sair de casa desnecessariamente e caso isso seja absolutamente necessário, que usem máscara durante todo o tempo e mantenham distância de no mínimo dois metros das outras pessoas. Os consultórios médicos estão abertos e os médicos atendendo normalmente. Também vários médicos hoje atendem por telemedicina, pela Unimed. A Unimed mantém o Centro de Atendimento Emergencial ao Coronavírus, seguindo as melhores práticas para o atendimento dessa doença. Não podemos esquecer também da Unimed Fone, para quem quiser utilizar. Por favor, cuidem-se e se Deus quiser, tudo isso vai acabar logo. Muito obrigado.